Os painéis que antigamente mostravam as chegadas e partidas no aeroporto foram adaptados por uma equipa de investigadores do Instituto de Tecnologias Interativas da Universidade da Madeira para ali serem escritas histórias. O projeto tem o nome de Madeira Story Generator e tem como objetivo a preservação da cultura. Este painel, que antes era alvo dos olhares ansiosos de quem espera por alguém, deixou de ter escritos horários, nomes de cidades para passar a contar histórias. Neste caso, temos democratizado e as pessoas podem enviar suas próprias histórias e sua própria voz através deste display. Inicialmente, a ideia passava por colocar o painel no cais do carvão para despertar as histórias e memórias daquela zona, mas não era viável pelo peso e fragilidade do equipamento. Voltou depois ao local original, o aeroporto. O Madeira Story Generator envolveu vários investigadores do Instituto de Tecnologias Interativas da Universidade da Madeira e esteve inserido no Madeira Life, um projeto de investigação sobre cultura local e tecnologia. Idealmente, nós queríamos dar o poder aos passageiros, aos pessoas, aos públicos. É por isso que o board se envolveu para receber mensagens do Facebook, do Twitter e do número de telefone, que estão aqui displayados e que são, na verdade, signaídos nexto ao board. O que realmente aconteceu, e que testamos este conceito antes, aqui no UMA, é que não todo mundo quer compartilhar uma história ou é uma história contínua. Então, apesar do fato de que nós nos abrimos e deixamos essa liberdade para postar e interferir e intervenir, nós engajamos um número de escritoras profissionales de todo o mundo para enviar histórias sobre vozes e sobre islas para o board. Então, haveria uma vista constante de histórias no board, não seria vazia. As pessoas poderiam comentar e adicionar seus próprios comentários, mas, como resultado, o que recebemos foi um monte de interesse de autores, que se sentiam publicados por esse board, especialmente a ideia de ter que estar tão longe de eles. O painel transformado em contador de histórias esteve um mês no aeroporto da Madeira. Depois disso, o aeroporto está construindo um museu para eles mesmos, e então eles preferiam mover o board em este pequeno museu que eles têm na entrada. Mas eu gostaria de continuar trabalhando com o aeroporto e ver se pudemos reencontrar esse mecanismo lá. I would really like to see it also elsewhere. Actually, outside the airport has even more of an impact, because it's really an ambiguous kind of display and creates curiosity. We have had some experiments here at MITI, and we had creative writing classes and students writing for the board and posting the stories during the semester. We use it here for internal communications and to welcome guests, so that's also a nice way to use it. As histórias nunca morrem, porque também as tecnologias se adaptam a elas. We are sort of missing a fireplace, or a place where to gather and tell stories to each other. And this display could somehow function as a point, a catalyst for stories, where people can take a moment, read a story, reflect, write it, share it. So we would recreate those moments where we would gather and share stories, but in a modern life, sort of timing and fashion. O Instituto de Tecnologias Interativas da Universidade da Madeira está agora a trabalhar a relação entre telemóveis e realidade virtual. Em parceria com a Associação de Promoção da Madeira, no verão será lançada uma aplicação para os turistas que visitam o arquipélago. It's a story of a, let's say, an old pharmacist, the first pharmacist that we invented, the character, that takes care of communicating the importance of the natural capital of Madeira and the remedies that can be derived from the Laura Silva and from his biodiversity. And through meeting these characters and following the adventures of Laura Silva, it's called, you get to know the natural capital of the island. Em 230 caracteres, algumas histórias foram contadas por episódios, outras vezes eram nanoficções. Este painel espera agora por outros destinos, onde só a escrita chega. Obrigado.